Quando morrer é que eu tomo. Que vida é, irmão? E o meu chão? Ele diz que o PT resolveu tudo por lá do Nordeste. Esse aí, o Bolsonaro tinha que ver esse trem de voando. Dá uma campanha de tensa. Sai dejeitando esse lugar todo. O ministro tá mexendo? Dá mate, vai entrar de sono. Ela pega um pesado das sete da manhã até as dez da noite pra ganhar, em média, 300 reais por mês. Essa é a rotina das mulheres encarregadas de limpar o marido. O que se atrapalha muito esse povo é que eles são desorganizados. Eles tinham que montar uma cooperativa pra eles começarem a ganhar do começo até o final, entendeu? Meu amigo. O que se sabe é que quatro grandes comunidades foram levantadas nessa região. Só que, com o tempo, elas cresceram demais e se transformaram em verdadeiros labirintos. São cinco minutos de vielas e de caselas. Mais de 70% das casas tem apenas um incômodo. A senhora mora com quem é essa casa? A senhora mora com quem é essa casa? Minha senhora mora com quem é essa casa.